Entre 1º de janeiro e 31 de outubro foram registrados 128 acidentes aéreos no país, 17 a mais do que em todo o ano passado. Segundo os dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ligado à aeronáutica, foram 106 acidentes com aviões civis e 22 com helicópteros. Em 25 acidentes, houve mortes e 30 aeronaves ficaram irrecuperáveis. O CENIPA informa que os dados são provisórios e, por isso, ainda não é possível fazer uma análise sobre as causas dos acidentes.